Um herdeiro pode pedir uso capião de um imóvel que faz parte de herança que será partilhada. Num caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o herdeiro morava sozinho no imóvel há mais de 15 anos. A ação de uso capião extraordinária foi proposta por um dos herdeiros que buscava o reconhecimento em seu favor da posse de um imóvel objeto de herança. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou extinta a ação sem julgamento de mérito por entender que o fato de ser herdeira e possuidora do bem de forma exclusiva não permite que ela adquira a propriedade individualmente. O caso chegou aqui no STJ e a terceira turma reafirmou o entendimento de que é possível um dos herdeiros pedir a posse de um imóvel. Para isso, é preciso que ele tenha morado por 15 anos seguidos no local e que os demais herdeiros não sejam contra a transferência da propriedade, conforme prevê o artigo 1238 do Código Civil de 2002. A relatora ministra Nancy Andrigue destacou que o STJ possui jurisprudência no sentido de que um dos herdeiros adquira em nome próprio o imóvel, se atendidos os requisitos legais do uso campeão e que ele tenha exercido posse exclusiva do bem como se fosse dono. Com a decisão do STJ, o processo deve retornar à origem para julgamento de mérito.